Bom dia o que é isso? o que é isso? o que é isso? mas eu não sou um barman não é isso? não é isso? porque eles estão assistindo por um século que eles estão assistindo não é isso? não é isso? é a real badness é isso? 여 isso? não é isso? é isso? 2k19 e não vai dar um proibido eu não posso dizer que a maioria que eu possuo eu não posso dizer que eu estou falando Eu não posso dizer que eu não posso dizer eu estou dizendo eu não posso dizer eu não posso dizer eu não posso dizer E aí E aí E aí Ah E aí E aí E aí é uma coisa que eu vou lá já foi essa gente eu não sei por que vocês estão vendo é uma coisa que eu não sei não sei mas eu não sei se eu falar não sei não sei eu não sei eu não sei eu não sei e eu não sei que o povo não escuro e eu não sei e eu sei 2K19 eu sei fire e e 2K19 eu sei unity e 2K19 não há ninguém e 2K19 money make this e e eu sei o que é tudo e eu sei o que é tudo é tudo é tudo é tudo é tudo é tudo meu álbum vai dominar não é isso então eu espero que você possa ouvir tudo bem meu álbum vai ser mais tarde um álbum que eu não esqueço mas aqui eu vou apanhar não são poucos trascos não são poucos trascos a minha vida é a 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 vida Isso fica bem! O que é isso? 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 né Man, eles não se assim estão no corruption Eles vão voltar com ele More to see my parents A minha ela 12 O que é isso? Eu não sei que você está aqui. Eu não sei que você está aqui. Então... O que é isso? Todo mundo está aqui. Esse é o tempo de tranças. Agora eu estou em chequeiro. Então eu estou aqui. 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 E aqui está. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não se sentem sozinha da Lima dança. E eu não sabia que eu estava falando pra um tempo porque... eu estava jogando o que eu estava jogando. Eu estava jogando lá. Eu estava jogando lá. Você que está tudo, você quer, você quer... Mas, siga até você mesmo, você está jogando. Mas, você está jogando, você está jogando. Você está jogando, você está jogando. Se inscreva no canal. Você não compreende esta coincidência de que ele está mais fácil Luz! Vamos não misturar, não estamos assistindo, não temos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL